Obrigado Pelo caminho da vida No mar de lodo encontrei Uma linda flor caída Contente eu apanhei Como pode flor tão bela Viver em lugar assim E vencer comigo mesmo Vou levar lá para mim Ao chegar em minha casa Em rico vaso plantei Com tanto amor e carinho Desta linda flor tratei Quem a bichetão garbosa Notava tão alta ali Das flores da minha casa Ela sempre foi raiz Um dia ao entrar na sala Tive que sair chorando Pois com tristeza notei Que ela estava por chão Sou doçando com frente Vivendo o meu tristidão Que aquela flor tão linda Nasceu pra viver na lama E esta flor do vaso Devolvi ao mundo seu Devolvi ao mundo seu E naquela terra potre Novamente florescer Deus traça nosso destino Pelo caminho da vida Esta linda flor do lodo É você minha querida Desta linda flor do todas Amen Surgido Amen Amen Aen Amen Amen Obrigado.